Livro Vinha de Luz, da coleção Fonte Viva Psicografia Chico Xavier, pelo Espírito Emanuel Capítulo 36 Faxiosismo Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos gloriei nem mentais contra a verdade. Tiago 3,14 Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Mas em todo instinto religioso propriamente humano, há que evitar um perigo, o sentimento faccioso, que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espíritas, todos eles se movimentam, ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhes pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas. Reconhecendo que, na casa do Pai, a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um.